Fala galera, estou aqui mano pra trazer pra vocês mais um de volta pros que não foi, beleza? Então já para tudo que você tá fazendo aí mano, te inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o teu like, demorou? Porque nós vamos pra mais um O Eliminador, mano, é isso mesmo, mano. Hoje atualizou um monte de coisas no O Eliminador aqui, o Forza fez um monte de parafenália, atualizou uns bugs E eu acho que aquele bug meu de sair fora da safe não está mais funcionando, tá ligado? Então eu vou tentar resolver aqui com vocês, demorou? Conta com o like de vocês, compartilha com um amigo e vamos se inscrever mano, pra chegar a 600k esse ano. Eu confio em vocês, vambora. O Eliminador, ele fala de novo, é, tá emoção, hoje vai ter narrador aqui no rolê mano, vambora. Vambora, já tô olhando um loot aqui, não acho loot nenhum mano, eita, nóis, olha pra você ver. Esse negócio de não achar loot aqui tá complicado. Atualizou hoje mano, então mudou muita coisa, tá ligado? É, eu tava com uns bugs aí e tudo, então eu tentei resolver, é, eles resolveram muita coisa aí, beleza? Vamos lá mano, vamos lá. Mano, pesado, epa, opa, já vi nego aqui, vambora nego, vambora. Pesado, vamos junto fi, vamos junto, eita, já veio outro miliante ali passando também, vambora. 90, 100km por hora mano, não é emoção e o cara tá vindo fincado. E eu não vou deixar não, porque pô, primeira do dia tem que ser bonita né mano, tem que ser legal, tem que ser bacana. Lá vai nós mano, entrando pra dentro dos matos, cortando cerca, tudo quanto é lado. O cara, ô velho, esse cara que arruma cerca todo dia na pedreira aqui, ele deve falar assim, ô mano, esses caras é sacanagem demais mano, todo dia minha cerca tá quebrada de um lado, tá ligado? Ó, passei rentinha a cerca, ia beijar o pau, virei pra um lado, virei pro outro, opa, de ladinho é mais gostoso. Eu emocionei, dei uma emocionada, o bom é que conseguimos voltar, conseguimos voltar, o emocionado ficou lá atrás, o emocionado ficou lá atrás. Só manter a calma que a gente leva galera, vambora mano. Ó, já passou um outro meliante de Torega aqui também, rapaz, é só o meliante emocionado que tem aqui hoje mano. Vamos lá, 165 km por hora, já dei aquela freadinha, vambora, beleza, fincado, 1,9 km, quase 2 km aí pra gente chegar, o cara tá, tamo tranquilo mano. Vamos dar benga logo num Mini Cooper hoje também, porque eu tô pesado mano, vambora. Tô sentindo que hoje é dia hein mano, hoje é dia de boiar, como é que diz os frifeiros né mano, os frifeiros é foda. É quem joga o Free Fire é o que? É fifeiro? Não, o fifeiro é quem joga a FIFA. Eu me buguei mano, eu me buguei. Vamos entrar pra dentro do matagal aqui, tá ligado, já achou um carro abandonado aqui ó, pesado. Eita, bati num monte de toro aqui que parei mano, mas eu acho que não dá pro mano não mano. Eu acho que não dá pro mano não, essa daqui a gente leva tranquilidade. Tamo cortando aqui o matagal no peito, tá ligado. Esse Mini Cooper aqui, ele tinha que ser, levanta cerca e levanta topo, tá ligado. Vambora mano, o primeiro do dia, bonitão pra gente aqui, pesado. No canal, mas com salve, você só vem aqui, deixa o like. Mano, cada, aqui ó, de boa. Você que tá assistindo esse bagulho aí mano, ele não foi ó, tem um golfão ali. Vamos pegar um golfe, vamos pegar um golfe aqui, pesado agora. Vamos lá, hoje é dia, hoje é dia. Já tamo de golfeira, como? Pesado. Eita mano, só acelerada, violenta. Tô sentindo que hoje vai dar bom hein, tô sentindo que hoje vai dar bom. Vamos entrar pra safe aqui mano, porque parece que a safe agora tá matadora, velho. É, eles melhoraram a safe, parece que o dano dela agora tá mais violento. Pros caras não fazerem aquela palhaçada que eu tava fazendo ali. Olha lá, ela tá vindo mais rápida também, entendeu? O bagulho tá diferenciado mano. Vamos achar um milhante aqui, que hoje, hoje parece que os milhantes se espaiou mais né. Mano, tem 48 vivos e não tô vendo ninguém mano, não tô vendo ninguém. O que que tá acontecendo? Opa, de ladinho é mais gostoso ó. Mas, oi, rodando ó. Vambora, vambora mano. Tô passando aqui pela energia éólica. Eita nóis, canal do Microsoft também é cultura rapaz. É isso aí. Mano, se você é uma das pessoas mano, que não tem sorte na vida. É, não olha a luz, não olha a luz no fim do túnel não, tá ligado? Porque se o CP não tem sorte na vida e ver luz no fim do túnel, pode ser um trem, tá ligado? Então não mexe com isso não, velho. Mexe com isso não. Esse negócio de luz de fim do túnel, não mexe com isso não. Beleza? Vambora mano. É, esse aqui é os ao vivo do Microsoft. Vambora mano, vamos colar nessa quebrada aqui pra ver se a gente acha um loot mano. Não tem um loot mano, só tem cerca, pau, pedra, tem tudo aqui ó. Vamos arrancar a cerca do tio mesmo. Mano, é só manutenção. Vamos sair catando as plantações do mano aqui, tudo aqui também, tá ligado? Porque é a vida mano, é a vida. Vamos arrancar a árvore mano. O pessoal do Ibama aí, do guarda florestal, deve estar o cabuloso comigo. Deixa eu dar uma olhada aqui. É mano, eu acho que dá pra fazer sim. A safe tá grandona ainda, dá pra resolver algumas coisas. Vambora mano, pesado, fincado. Não tô vendo uma alma viva perto de mim mano, que que é isso? E eu tô num lugar mão aberto. Não tem uma alma viva, não tem uma safe, não tem uma safe não. Não tem um loot mano, não tem nada mano. O trem tá complicado. Não sei o que vai acontecer não mano. Meu Deus do céu, Berg. Olha pra um lado, olha pro outro. Não acha ninguém mano, ninguém mano. Tá doido, eu tô forever alone. Nossa senhora, daqui a pouco eu vou cantar um Frozen aqui. Frozen não, Frozen eu vou cantar na neve. Tá ligado? É forever alone. Opa, achei o miliante no radar. Achei o miliante no radar, vou quente. Eu vou quente que eu tô com saudade de matar um. Vambora mano, vambora. Já tô olhando, cadê o mano na contenção? Não tô vendo o mano, o mano é fantasminha camarada. Cadê esse cara? Achei! Achei a miniculpe! Vai pra bala! Vou passar o rato. Vambora. Mano, já vai descendo o fincado o nego no miniculpe. Descendo na frente mano, pesado. É golfe, miniculpe, miniculpe, golfe. Cinco quilômetros mano. E o miniculpe acelerou, Zé. Sumiu! Na braquiara, viado. Não sei o que eu vou fazer não mano. Eu tô... Caramba, olha como é que esse miniculpe tá andando irmão. Eu acho que eu vou tomar benga mano. Vamos tentar aqui buscar em cima. Vamos tentar buscar em cima fortíssimo. Eu tô confiante. Golfão 187, 185. Meu Deus do céu, desviando das árvores mano. Igual Deadpool mano. Você tá maluco igual Matrix, viado. Vamos embora mano. Não batemos nem árvore nenhuma. Aí, nossa senhora, passando por uma e batendo, né mano. Tem que bater em uma. Porque se não bater, não é Microsoft. Aí o cara arranchou na pedra ali também. Nós passamos por cima dele. E bateu em outra árvore. Porque, né mano, pode dar competição. Pode ter uma competição com o mano aqui, tá ligado? Vamos embora mano. Pesado. E eu e miniculpe, eu e miniculpe, eu e miniculpe, golfe, miniculpe, golfe, miniculpe. E nós pegamos apoio. Parece que ele bateu ali e parou mano. Ele bateu e parou e a gente tá tentando fazer acontecer. Tô sentindo aqui, vai dar nóis hein. Eita, já tomamos a distância mano. Tomamos a distância e o menino emocionou. Ele emocionou e ele viu aqui o golfão pesado. E ele falou, eita mano, tem alguma coisa errada. Não vamos não, não vai dar conta. Eita, nossa senhora, olha onde é que essa daqui parou mano. Foi num ralisão. Beleza. Levamos bonitão e já estamos chegando aonde? Já estamos chegando na pedreira de novo. E agora tem três loot na pedreira. Mano, como assim? Quando eu passei aqui não tinha ó, Subaru 22B. Vamos pegar ele aqui pesado e passar o rapa ó. Cinco anos depois pegamos o Subaru mano. Demorou muito pra ele aparecer aqui. Tá ligado? Subaru bonitão. Tem um golf aqui. Golf não me serve. Eu tô de Subaru. Vamos dar uma olhada no do meio ali, tá ligado? Pesado também que eu tô sentindo que vai dar bom. Tô sentindo que ali é top. Ou não, deve ser não. Deixa eu ver, deixa eu ver. Opa, Ford Fox. Ô mano, eu particularmente falando eu prefiro esse Subaru aqui. Mas vamos reivindicar o Ford Fox também né mano. Porque né, pra depois ele falar. Ah, eu perdi porque eu não tinha. Entendeu mano. Então vamos passar o rato. Serol mesmo. Partiu. Já pegamos o Ford Fox aqui pesado. Acelerada. Já tô ouvindo o miliante ali. Opa! Miliante tá engarrachado, zé. Olha aquilo ali, o miliante engarrachado, zé. Ele tá engarrachado. Eu vou chutar cachorro morto. Não tô nem aí irmão. Já vou chegar do ladinho. Nível 7, mas tá engarrachado. Ai véi, como é bom ver a desgraça a lenha né véi. Vambora. Ô filho, terra de macaco e leão como banana. Vambora. Vambora, tá ligado? Rapaz, é outra reflexão do Microsoft em 2019. Terra de macaco e leão como banana. É isso aí. Vambora mano. Mais soltinho que amendoim na boca de banguela. Pesado. Vamos descer esse aqui incorporado que eu tô sentindo que hoje vai dar bom mano. Eu posso ir tranquilo. O cara tá engarrachado, tá ligado? Opa! Vamos na mão. Amba. Bora boi. Bora. É, ué. Já dá aquele domínio. Vai na manha. Eita mano, nós temos que passar por uma ponte que a safe tá comendo. Vamos tentar passar pra ver. Vamos tentar passar pra ver o que que vai dar. Beleza. Tomara que ela não me rebenta muito. Eles melhoraram, Zé. Ela tá muito mais violenta, tá ligado? Ela tá arregaçando agora. Só que eu acho que como é uma das primeiras safe, eu acho que não vai dar muita coisa não. Vambora. Vambora. Temos 20 pilotos. Eu estou passando aqui do ladinho. Beleza. Volto pra arena. Tô voltando. O limite ali. O tempo tá muito mais rápido. Tá muito mais rápido. Eu acho que nas últimas safe deve tá muito mais cabuloso. Beleza mano. Vamos cortar aqui tranquilão e boa. Tá ligado? Beleza. Vamos dar aquela subidinha aqui pesada. Opa! De ladinho. De ladinho né mano. Fazer o que? Vamos lá. De novo. Tô sentindo que agora vai dar bom. Vamos lá. Acelera esse trem aí irmão. Aê. Vai. Vambora. Pô. Não. Esse. Esse Ford Fox ele tem pacto com a Hilux. Porque não tem cabimento não pô. Não ué. Duas vezes mano. Eu tenho sorte que o cara tá lá todo arregaçado também. Vou até frear aqui. Deu uma freadinha ó. Aí ó. Pra passar. Porque não dá não véi. Ó. Eu tô ganhando um cargo de lenhador. Mil de lenhador ali. Entendi não mano. Eu tô capando. Opa! Como é que tá? Tudo bom? Você tem sorte que eu tô na corrida. Se não eu já tinha chamado você porra. Acho que comigo aqui não tem dessa não véi. De viadagem. Tá ligado? Aqui mano. Isso aqui foi feito pra passar o serol irmão. Você tem que passar o serol no cara. Ah. Será que o cara chegou? Primeiro? Ah não. Eu acho que ele desconectou. Ele tava bugadão. Ó. Tem um bauler. E tem uma poche. Vamos pegar essa poche aqui. Que se eu não me engano. Essa poche é de rali irmão. Essa aqui é a pica. É pica da galáxia. Vamos lá mano. Deixa teu like aí hein. Se inscreve no canal. Que hoje o serol é fininho. Ah. Nós já tamo cabichando aqui ó. 9-5-9 de rali irmão. Olha. Isso aqui é bom demais. Isso aqui é uma das melhores que tem. Tá ligado? E começa a coçar o braço mano. Aí. Aí você acelera de um lado aqui. E vai. Beleza. Vambora mano. Chuta que é macumba. Vamos dar uma olhada aqui na safe. Beleza. Hum. Hum. Eu acho que tá o contrário. Do lado aqui da esquerda aqui. Não. Da direita. Não. Eu acho que da esquerda aqui é melhor. Ah não. Vou cair pra dentro desse cara aqui. Eu já vi ele aqui já mesmo. Tá ligado? Vamos entrar pra dentro do cara mano. Vamos entrar pra dentro pesado Zé. Eu já vi uns 5 negros no radar. Eu falei. Quer saber? Eu vou passar logo ao serol. Vambora. Acelerado pesado. Pai. O roda roda foi cancelado. Porque deve ter eliminado alguém. Demorou. Não dá nada não. Vambora então. Deixa eu buscar aqui o mapa. Eu acho que tá pro lado de Cal. Pela direita. A direita da tela de vocês aí. Vou ir pegar aqui ó. Vambora. Vamos descer. Ficado nego. Ficado. Só arrancando os topos. Vambora. Eita nossa senhora. Confronto final. Eu acho que eu tô indo pro lado certo hein. Opa. Não falei que eu tava indo pro lado certo? Vambora mano. Vambora. Pesado. Poxão é bom fi. Eu acho que. Ó. Já tô vendo os dois emocionados. Três emocionados no radar hein. Tem um emocionado que tá na minha frente mano. Mas eu acho que esse aqui dá pra nós levar. É só ter calma e paciência irmão. Que vambora. Eu acho que aqui vai hein. Vambora. Cinco quilômetros. Cinco e quinhentos. Cinco e quatrocentos. Vambora. Acelerado fi. Arrancando os matos tudo. Vambora. Eita mano. Eu caí num bagulho aqui. Não capota não. Não capota não. Opa. Boa. Boa. Vambora. Só senti os drama. Só senti os drama. É que agora é nóis fi. Vai dar nóis. Tô sentindo. Eita. Vamos boiar de novo hein mano. Três boiadas consecutivas é demais pra mim. O coração não aguenta não. O coração emociona mano. O coração emociona. Já pensou? Vamos lá mano. Vamos lá. Eu tô na frente do cara pesadão mano. Só ir embora. Acelerado. Acelerado. Bonito fi. Jogando o que sabe. Falta quatro km. Olha esses km não aumentam. Não diminui mais não é. Puta que pariu. Olha já passei bonito ali também. Vamos lá mano. Vambora. E esse aqui foi feito pra passar no meio do mato. Que é duzentos km por hora. E o pau torando irmão. Vamos aqui. Opa. Devagarzinho. Isso. Pra não capotar. Vambora. Tô sentindo que agora é bom mano. É boiada. Boiada hein. Ó. Três quilômetros. Ó. Do nada ficou duzentos metros. Uai. Eu não passei não. Uai. Eu não passei não. Ah. Você tá de sacanagem. Uai. Mas sumiu o bagulho. Então eu passei. Ou não. Uai. O cara bateu em mim mano. Você entendeu que merda que deu aqui? Não entendi. Não entendi também não. Não entendi. Era pra me ter levado. Mas tá bom. Vou fazer o que? Deixe nos comentários aí. Não era pra... Eu merecia ter levado isso aqui mano. Não entendi o que aconteceu. Será que eu passei muito de lado velho? Pô. Que mole mano. Que mole. Vai fazer o que acontece né galera. Então deixe aí nos comentários o que você achou desse vídeo. Não te esquece de se inscrever no canal. Ativar o sininho. Deixar muito like aí. Muito obrigado vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima. Assiste outros aí mano. Demorou? É nóis. Falou.